Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Factor e tal no vigésimo episódio da nossa série e vocês puderam acompanhar um pequeno time-lapse aí no início do episódio né eu precisava fazer isso aqui em time-lapse não ia ter como eu ia fazer fazer isso aqui durante a gravação ia perder muito tempo e sabe e não ia ser produtivo porque eu pensei várias vezes desfiz refiz de novo né e provavelmente vou desfazer e refazer aqui algumas coisas mas eu acho que o cor aqui né o núcleo duro ficou bom eu achei que ficou legal ficou bacana ficou um pentagrama era exatamente que eu queria né uma estrela de cinco pontas aí né o pentagrama nada mais é do que um símbolo com cinco pontas né não quer dizer que seja exatamente uma estrela né mas o mais importante aqui para mim era definir essas cinco pontas porque em cada ponta que eu consigo colocar né a loja comum consigo fazer uma entrega em cada ponta né e fora isso eu consigo fazer aqui a produção das gemas é de cada cor né então consigo produzir vermelha né água terra terra fogo e ar né e aqui embaixo eu consigo produzir a branca né que tecnicamente aí seria dentro do pentagrama e seria a alma né mas não tem nada a ver com isso aqui isso é mais só pela pela porque é uma cidade mágica né e tem tudo a ver com magia né o pentagrama e aí eu coloquei aqui a escola para receber os produtos mas ainda não defini nada de logística né só fiz só aqui o que né o que eu pretendo fazer né para a gente fazer esse negócio aqui funcionar aqui vai entrar muito bloco logístico vai passar muito trem vai ter que fazer e refazer para para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer né porque senão os trem vão bater de frente o outro aqui e já vai parar tudo então a ideia não é essa a ideia é que os trem realmente façam as entregas e saiam daqui né em columns né sem problema nenhum essa parte aqui já tá ok que que eu preciso agora eu preciso é eu já tô com 100 moedas né do 100 star coins do episódio passado deixa eu ver aqui que eu poderia fazer temos ali as velocidades dos tempos a velocidade dos santuários né ainda não entrei na parte de santuários é a velocidade do recarregador isso aqui ficou isso aqui perdeu e como é que pode perder o força né essa daqui nessa pesquisa porque agora com a com o coinbuster né isso aqui perdeu muita força com o coinbuster você não precisa se preocupar porque assim para você alcançar um a mesma quantidade de pesquisas né que o coinbuster dá com isso aqui demoraria muito demoraria muito mas agora o coinbuster meio que quebrou essa pesquisa aqui aí temos ali velocidade de tubulação eu acho que para a gente aqui talvez o upgrade de poder do homem eu acho que seja a melhor a melhor escolha né a velocidade do homem tempo a gente talvez a gente gente nem precisa pesquisar isso aí porque se a gente fizer vários templos homem a gente consegue né lidar com isso daí mas assim cada pesquisa que você vai fazendo aqui vai aumentando então o que eu vou fazer eu não sei quanto que tá aumentando o poder homem aqui então vou pegar aqui um algum que não tá não tem upgrade nenhum por exemplo aqui vai o o o gerador aqui a vapor eu tô com uma produção aqui atual de nossa eu não coloquei impulso aqui nessa produção colocar aqui pulso máximo aqui aí boa dá para adicionar o impulso da água também né mas não tem necessidade mas depois se a gente quiser a gente pode colocar então se eu colocar isso aqui vamos ver para quanto que vai é o mini Gema me deu 0.5 vamos ver quanto é que vai aumentar isso aqui se eu colocar isso aqui aumento é aumento o aumento de velocidade de cada homem no upgrade que um edifício recebe ok então eu gastei sem Star Coins né minha primeira gastada aí de Star Coins agora o próximo já gasto 200 né e aqui continua a mesma coisa mas agora são 200 Star Coins vamos ver o quanto que aumentou que eu não faço a mínima ideia nossa eu dei outro upgrade mas eu vi tinha ficado 13.6 né então aumentou merreca talvez ele aumente deixa eu clicar aqui 1.2 deu para duas pesquisas então tá dando 0.6 cada cada upgrade então se eu te se eu der mais um upgrade lá vai para 0.7 0.8 0.9 mesmo assim é muito fraco não tem nem comparação com o qual em Buster aumenta 0.1 cada upgrade tá vendo porque que eu falo para vocês que o qual em Buster era era realmente muito roubado é por causa disso tá vendo todos os upgrades para aumentar a produção no jogo antes do qual em Buster era tipo era muito difícil para você aumentar a produção agora os com Buster tipo quebraram completamente esses upgrades né mas beleza vamos lá que que a gente precisa começar a pensar aqui agora né eu fiz aqui eu acho que eu fiz errado né Pera aí aqui não é forja a fornalha mágica pô não tem nada a ver aqui é refinaria elemental refinaria elemental não tem nada a ver com isso aqui é refinaria elemental agora eu não sei se eu coloco ela acho que eu vou pôr ela e agora eu ponho ela onde eu vou pôr encostada aqui depois que a coisa muda aqui aqui e aqui beleza aí a gente consegue pôr as caravanas ali coladas mas a gente também tem os tubos para passar por baixo não é só esse aqui embaixo que vai realmente a ajudar os upgrade já tudo aqui que vai a gema branca a gente vai ter que trazer para cá a produção da gema branca que tá lá do outro lado todas a minha mineração ela tá lá na outra ponta né a minha mineração só que eu precisava tipo puxar essa mineração mais para cá tá eu tenho como fazer isso tipo eu tenho como produzir meus próprios meu próprio local de produção de gemas tá eu tenho como fazer isso é sei lá eu acho que seria interessante fazer outra cidade né uma cidade mineradora mas aqui para o lado mas não agora por enquanto a gente ainda tá tirando bastante isso aqui é um bug tá que é um bug visual tá não quer dizer nada tá esse bugzinho aqui pode ver que se eu vou olhar por aqui não tem nada é só um bug visual se eu colocar a estrada aqui vamos ver se some não sumiu aí é um bug visual só não esquenta a cabeça com isso beleza já tá reportado já o desenvolvedor já recebeu já esse save já ele já falou que vai dar uma olhada vamos lá e eu também avisei para ele desse bug do 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 reator né que o meu reator tá produzindo sem parar aqui cadê só parou agora porque eu acho que que eu tô com a quantidade máxima né de de gemas se eu colocar outro aqui dá um upgrade nele para gente acumular 3.000 agora eu colocar um aqui e aí mandar ele pegar daqui trazer para cá vamos ver aí para lá tá vendo tá produzindo mesmo sem ter entrada das gemas ó tá vendo tudo zerado é é um bug com certeza o desenvolvedor falou que ele não faz a mínima ideia do porquê que está acontecendo nesse save meu que ele pegou aqui ele pegou sei falou que vai dar uma olhada e tipo ele falou que realmente não sabe o que que é Qual que é o problema mas ele falou que realmente tá errado não era para acontecer isso beleza então vamos lá refinarias elementais eu preciso trazer até aqui as minhas cargas de material então fora esses trens que estão largando o material aqui fora esses três estão largando o material aqui eu tenho que largar o material lá na outra ponta bom então tecnicamente eu precisaria talvez de outro trilho porque passar esses mesmos trens para dar essa volta toda de novo para eles voltarem para cá talvez se eu aumentasse a quantidade de carga dobrasse a carga deles né estão carregando 246 e aumentasse para 12 12 12 ah não não é esse não pera aí pausa só tirar os dois aqui que some tudo aqui e aumentasse essa carga aqui é um dois três quatro cinco seis esse aqui também um dois três quatro cinco seis ok esse aqui não vai dar para aumentar agora cadê o outro daqui um um dois três quatro cinco seis aumentar essa carga vou dobrar essa carga né e a gente já pode começar a mandar para lá e aí eu dou um retorno aqui para que eles vou para pera aí eles não podem eles têm que sair por aqui eles têm que sair por aqui e eles têm que entrar num lugar que faça com que eles passem aqui ó eles têm que passar aqui que no caso seria por esse caminho não por aqui não pode ser tem que ser por esse caminho aqui ó para eles voltarem e eu coloco mais uma saída que vai integrar eles aqui de novo bom então tecnicamente a saída seria essa aqui ó só aqui é isso aqui que eu tenho que aumentar né aqui é um dois três quatro cinco seis aí boa beleza tá tá carregadão já e aí a minha ideia é esse trilho aqui ele vai descer por aqui e tem que passar aqui de novo então ele tem que descer por aqui que eu consigo por nessa altura aqui mesmo assim e aí ele vai encaixar botar aqui é isso é isso só copio esse cara aqui copiou não só copiar né adianta também copiar eu coloco ele aí para o que virado para cá e filtro ele com as gemas calma que a gente vai fazer esse esquema ainda um dois três quatro roupa é o alto que segura aí beleza essa aqui é a entrada de volta para voltar para o sistema porque agora eles não passam mais por aqui agora eles vão fazer essa saída pegada aqui ó depois que passar por aqui nessa que a última pegada de material eles vão entrar na verdade eles ainda vão vir por aqui para pegar a gema aqui atrás e eu preciso pegar a gema aqui também mas aqui eu acho que eu não consigo deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um esqueminha aqui para pegar opa opa aí copiou a mina aqui e esta mina aqui assim ela ela vai conseguir pegar eu tenho que colocar a estação de trem o pior que ficou tem que colocar estação de trem em algum lugar por aqui deixa eu ver aqui P estação de trem vai ter que passar aqui para pegar então para eu conseguir fazer uma entrega aqui em altura tem que colocar no máximo três de altura ou quatro e usar uma rampa né um dois três quatro tá certo isso não que agora vai ficar com o chão ali droga peraí peraí vamos acertar assim vou desenvolver isso aqui estamos desenvolvendo a como esse primeiro material vai chegar lá tá então vai ficar aqui então vai ficar aqui na verdade né então é um dois três quatro de altura é isso mas a rampa não pode ficar na diagonal Marcelo sua besta ele não pega na lateral ele pega de um lado para o outro só quer ver vamos fazer um teste aqui entendeu que eu tô falando pegar uma rampinha aqui ela vai colar aqui aí eu pego esse caminho e ponho aqui uma caravana ela tem que pegar o material daqui e jogar aqui vamos ver selecionar receita vai minerar lasca de mana tem que levar para lá também né pode minerar aí lasca de mana ele não tá conseguindo alcançar tá por isso que não tá mostrando ali pode adicionar impulso pode adicionar o que tiver aí vamos colocar aqui aqui também fornecimento picareta tá ok só vou agora fazer escavação até lá eu tenho que usar esse cara aqui para pegar assim aí passa assim ó e aí dá tudo certo tem material tudo ok opa fiz errado pronto até aqui aí eu consigo pegar todo esse material aqui vamos ver se ele tá conseguindo é realmente não dá realmente não dá eu teria que colocar essa estação eu tenho que mudar essa mina de lugar na verdade porque se eu for passar esse trilho aqui vamos fazer logo o trilho então esse trilho vai passar em linha reta para cá e vai enganchar aqui era aí que senão você vai fazer cagada aí pera aí primeiro você vai seu caminho aí primeiro depois a gente isso aí só preciso mudar essa mina de lugar se eu conseguisse eu não posso pôr essa mina aqui eu posso pôr lá embaixo mas eu não consigo aqui pronto que tá perfeito é mas ficou com dois de distância mas não tem problema dois de distância não só copiar esse cara aqui acho que ele não consegue pegar assim já vai fazer o teste agora mudar essa caravana para o meu filho movimentos aqui aí você pega aqui entrega aqui é isso que eu tô falando é isso que eu quero colocar agora aqui para ele escavar até lá aí boa ele perder só um pouquinho aqui no fundo aqui ó que ele não vai conseguir alcançar mas não tem problema ó tá dando time certinho ó ó carregou esvazia carregou esvazia tá perfeito tá ótimo estamos produzindo dobrado perfeito que a gente já tem já isso aí então vai ter que entrar mais um trem agora que é o trem que vai carregar as gemas brancas e aí ele vai fazer esse caminho por aqui vai fazer a curva para cá né então aqui eu vou ter mais um impulsor impulsor não arrumador que vai forçar para não na verdade que é impulsor mesmo que aqui todos os trens tem que ir para lá não tem filtro aqui é para que não haja o risco do trem tentar virar para a esquerda aqui apesar que você eu também posso fazer isso fazendo isso aqui ó também é possível tá se você tira as duas entradas e aí você passa só uma só assim pronto agora ele nunca vai virar para cá tá se você deixar os dois ele pode virar para a esquerda aqui pronto aqui tá resolvido aí aqui essas tags aqui estão ok se não for esses produtos aqui ele passa em linha reta e vai dar aquele rolêzão aqui por trás carregado de minério brabo eu preciso fazer um trem de carvão fazer um trem de carvão para entregar carvão tudo aqui e aí ele vai chegar até aqui chegando aqui eu preciso definir agora o que cada um desses caras aqui é vai fazer então vamos lá vamos começar é éter de fogo ok esse aqui produz éter de fogo depois a gente coloca ali o que tem que ser feito esse aqui é ter de água ok esse aqui é ter de terra ok e esse aqui é ter de ar se eu não me engano para fazer os templos eu preciso de éter né eu preciso de 200 de de cada éter e lá na produção e mandar entregar que alguns éters peraí deixa eu ver aqui como é que tá a situação das entregas de éter pelo menos 200 eu já tô trazendo para cá éter eu poderia usar os armazéns aqui ó que eu preciso de 200 pelo menos para cada para cada um então eu mudaria esse esquema para ele ser assim ó ele entrega aqui primeiro e se ele tiver cheio ele manda para cá é é isso então aqui a última demanda aqui não mas aqui é só entra né só entra aí é ter de terra boa eu posso até filtrar aqui para ficar melhor é ter de terra e aí com o do lado aqui eu faço a mesma coisa aí eu tiro esse daqui né coloco que ele vai ser só é ter de água eu tô separando tá aqui não entendeu tô separando aqui só entra é ter de água apaga tudo volta aqui e aqui eu tiro isso aqui e faço passo assim e assim show já tô guardando de terra e de água agora preciso guardar o do ar vamos lá filtrar é é ter de ar filtrado somente entrada apaga mesma coisa entra aqui e volta aqui e apaga aqui show estamos guardando é agora só falta o éter do fogo que é esse aqui mesma coisa e determina aqui um bloco aqui para éter aqui é ter de fogo ok somente entrada apaga muda a tubulação e aí a tubulação ela vai funcionar assim primeiro ela entra aqui e depois ela finaliza aqui é isso aí pronto armazenando agora vou ter 250 de cada é ter guardado então sempre vou estar podendo fazer um templo né onde eu quiser eu eu poderia simplesmente movimentar esses tempos mas como eles já estão com uma função específica né então não vou vou ficar tirando essa função deles então os trens vão chegar por aqui e aí eu determinei que aqui é entrega de cadê aqui vai entregar é preciso os cristais vai sair daqui mesmo tá produção de cristal de mana vai ser aqui mesmo essa parte aqui é a produção de cristal de mana e eu vou precisar de fazer muito combustível eu preciso realmente de carvão não eu posso usar o magma aqui a gente vai fazer de um jeito bem bacana aqui para fazer essa produção de magma porque a produção de magma ela só vai aqui ó esse cara aqui ele usa muito magma muito combustível né para produzir o tu o cristal de de mana vai 10 cada um então é o magma que vai ser uma boa pedida só que eu só vou usar ele aqui fora isso ele usa o poder do que poder do fogo a beleza então eu posso usar o magma para abastecer e ainda posso usar o poder do fogo para dar um boost de mais dois de força de trabalho para ele mas eu acho que um só não vai dar conta então acho que mais um aqui seja interessante acho que duas refinaria de elemental só que essa daqui não tá pegando bônus né de felicidade ou essa aqui pega o bônus de felicidade mas essa aqui não pega já a gente ajeita ela é eu tinha porque que eu fiz dois armazenar duas estações aqui de armazenamento porque não sei porque esse aqui só entra porque as gemas vão sair daqui mesmo eu acho que isso aqui é um buffer para gema viu Será que vale a pena eu acho que vale sim um buffer para a gema aqui e o outro é para armazenar os cristais então o trem ele pode dar essa primeira entrada será que eu consigo engambelar por aqui já assim ó pior que consigo assim então esse primeiro trem aqui ele vai trazer as gemas então o caminho sempre é de cima para baixo tá para não ter zika o caminho é sempre de de cima para baixo então esse trem que vai entrar por aqui ele vai entregar um determinado material ele pode entregar em outro lugar se ele fizer decida passar por aqui e entregar aqui mas a gente só quer que esse daqui especificamente ele siga só um caminho então a gente vai filtrando aos poucos a gente vai definindo aos poucos então aqui vai entrar um tipo né e aqui vai entrar outro tipo assim tá então então como os elementos estão no meio então os quatro trens vão ser obrigatoriamente vão ter que obrigatoriamente passar por aqui e agora é que aqui eu vou colocar um para lasca de mano e o outro para um para carvão carvão não né para magma eu vou fazer um sistema aqui para produzir o meu magma então tá então acho que está certo tô desenvolvendo tá tudo envolvendo não se assustem então a gente poderia pegar pelo menos esse episódio aqui para finalizar essa parte das entregas elementais pelo menos né e tudo isso finaliza saindo por aqui a gente pode até fazer com que os trens venham para essa posição aqui ó mas eles sempre terão que virar aqui o impulsor vai sempre mandar eles para cá então não importa se o trem vai vir por aqui ou se ele vai vir por aqui ele sempre vai sair aqui o impulsor sempre vai fazer com que eles venham para cá qualquer trem né vai impulsionar para cá e esse outro impulsor sempre vai impulsionar os trens para cá né então a princípio né a princípio como é que vai funcionar isso aqui eu tenho dois arrumadores dois aqui do lado esquerdo eu tenho vermelho azul roxo e amarelo então do lado esquerdo é roxo não vermelho e roxo tá então aqui é pedra vermelha e roxa vermelha e roxa certo então aqui o próximo filtro vai ser pedras vermelho e roxo amarelo e azul certo então ele vai entrar por aqui e aí eu posso fazer aqui o seguinte que os trens aqui cara eu queria copiar esse cara aqui pera aí deixa eu ver se eu consigo copiar só ele encontrou se e aí ele já vem com a configuração né vir aqui e vir aqui eu acho que eu não preciso disso passar se eu trilhinha reta aqui seria melhor viu eu não precisaria fazer isso aqui aqui porque é que ia mudar o layout aqui né mas eu acho que eu posso evitar isso aqui né eu faço posso fazer o trem ele vai seguir a prioridade linha reta aí pronto aqui o trem segue a prioridade linha reta ficou até legalzinho não ficou ruim não então aqui ele vai fazer entregas de gema e aqui ele vai fazer entrega de gema aqui é vermelha é descarga de vermelha galera dá trabalho melhor mesmo tá fazer uma cidade toda arrumadinha tudo nos lugar e aqui a roxa tá certo a roxa ok e aqui desse outro lado mesma coisa a cada vez vai passando mais três aqui não esqueçam tá aí se descarrega aqui e esse descarrega aqui né então esse aqui vai descarregar gemas azuis e este aqui vai descarregar gemas amarelas com isso a gente já consegue finalizar esse primeiro vou ver que o trem vai descer aqui quando ele chegar aqui ele vai dar essa volta e aí eu causo aqui o seguinte eu vou obrigatoriamente falar que o caminho de descida é aqui é esse trem que vai passar por aqui é um trem de de entrega de produtos então o caminho de volta obrigatoriamente é por aqui o trem vai respeitar essa curva aqui ele nunca vai bater nele mesmo só que se dois trens pararem aqui vai zoar o tráfego aqui ó mas a gente tem que ficar de olho aqui para ver se vai realmente zoar isso aqui por enquanto a gente só vai fazer assim ó obrigatoriamente tem que descer né esse é o caminho obrigatório para finalizar a essa saída ali e voltar para cá aí a volta é aqui ó a volta é aqui tá que que eu vou filtrar aqui nessa volta aqui pelo menos por enquanto esse impulsionador aqui ele vai estar filtrado para os quatro elementos né filtrou quatro elementos opa os cinco elementos faltou colocar ainda alasca de mana alasca de mana e aí eu tenho que definir mais um aqui para alasca de mana é verdade tem que descer algum deles vai ter que descer para entregar alasca de mana aqui no meio e eu já tinha esquecido desse detalhe então pode ser nesse primeiro aqui também né gente filtra ele aqui ele vai descer por aqui obrigatoriamente ele vai seguir esse caminho aqui ele vai virar obrigatoriamente para cá e depois ele vai descer não para obrigar ele a descer eu tenho que colocar o impulsor aqui e o impulsor aqui aí agora eu obriguei ele a descer e aí aqui eu coloco um arrumador que vai falar para ele que ele vai pegar esse caminho aqui ó e vai ser lasca de mana se tiver filtrado com lasca de mana ele vai entrar aqui ele vai passar por aqui obrigatoriamente eu coloco uma desse então o problema é que aqui são dois né são duas entregas de lasca de mana eu posso balancear essa carga entre esses dois aqui eu posso ah não um desses dois aqui não é lasca um desses dois aqui é combustível um desses dois é combustível então não então aqui a gente desce um filtro de lasca de mana automaticamente ele vai descer por aqui vai pegar o caminho e vai entrar de novo no sistema de trilhos vai voltar por aqui vai entrar nesse cara vai trazer ele por aqui nessa linha certo vai passar por aqui se não for pedra polida ele vai entrar aqui correto vai subir por aqui e aqui se for qualquer um dos elementos e inclusive alasca de mana ele entra aqui e retorna para o sistema e carrega de novo aqui também essas esse armazenamento aqui e aqui o sistema já tá criado aqui só falta eu também colocar aqui é lasca de mana para o trem saber que ele tem que entrar aqui ah não tirei tudo aí lasca de mana é isso vamos pôr o trem de lasca de mana agora tremzinho para aí que eu tenho que colocar é aqui é para ele carregar a tá carregador aquele carrega lasca de mana certo o trem que vai fazer esse trampo ele vai começar por aqui ó já que todos os trens passaram aqui e a gente vai seguir pelo menos uma volta desse trem aqui tá pausa nele dá um stop nele aqui senão ele fica loucão um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e aí eu coloco o filtro de lasca de mana eu dou play e solto beleza ele vai fazer esse caminho não vai pegar nada era aí que esse trem já tem que começar a passar por aqui já vamos testar já o sistema aí garoto passou diretão virou para lá obrigatoriamente passou diretão virou para lá obrigatoriamente a gente vai pegar todos esses trem chegando lá junto lasca de mana vai carregar peraí que tá faltando um trem aqui vamos pegar eles colocar já no sistema eu quero ver os quatro os cinco passando lá de uma vez então você já entra aqui e você já entra aqui pode entrar aqui aqui e você tá carregando vai carregar tudo e depois já sai de volta aqui para o sistema vamos ver esses trem todos chegando lá ao mesmo tempo aí tá carregou todo mundo carregado conferir nossos filtros mas vai ser bonito quando eles começar a pirulitar ali por dentro hein vai ser legal isso aqui tá E aí nós vamos focar depois na produção das 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 gemas né de semana é produção do do magma aqui para gente começar a usar o magma como combustível tá tem aqui o carvão eu tenho carvão aqui quer ver ó tem bastante carvão aqui embaixo aqui e ferro mas eu quero usar o magma vamos lá vamos ver como é que ficou aqui a filtragem vamos ver se eu passou em linha reta Ok entregou desceu amarelo não entregou a entrega aqui embaixo desculpa é o azul vai entregar aqui os roxo vai entregar Ok aqui só vira se for acho que ele para aqui não é ah não tá certo entregou lá entregou aqui cadê o branco um caramba eu falei que ia filtrar e não filtrei né é não filtrei espertão entra aqui lasca de mana e vamos voltar o trem tá vendo como é bom conferir volta ele para cá tá aí boa vamos ver como é que tá os três aqui a saída opa pera aí que aconteceu aqui eu obriguei ele a dar a volta e depois eu obriguei ele a descer não foi ver o que aconteceu aqui tá claro não tem a curva do trilho aqui ó nem precisa desse impulsor né aquilo que eu falei da outra vez não precisa do impulsor aqui eu só preciso avisar para ele que só tem um caminho para descer volta para cá aí isso do outro lado mesma coisa eu acho mas aqui eu já aviso ele que tem que fazer esse caminho aqui isso garoto isso garoto tá porque que ele não virou exatamente o mesmo problema tá o trilho não faz a curva para cá ok que aconteceu aqui vamos ver se todos aqui conseguiram voltar aí pronto e faltou um faltou entrega que no caso é aqui quase que eu deixei passar em lasca de mana pode largar aí ou a garoto vamos ver como é que tá minha volta aqui nasce tá bonito hein tá bonito pronto agora eles já tem o caminho de volta já agora eles não param mais numa posicionadinha aqui né pegou um trânsito aí por o pneu do trem show deixa eu ver o retorno como é que vai ser vamos fazer uma vamos deixar fazer um ciclo inteiro né as entregas de lasca já tá aparentemente já tá 100% um 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 passar o direto aqui porque por que não tem curva no trilho ou porque eu coloquei filtrei só um ok Peraí vou voltar eles aqui para o caminho certo e volta aqui aí Aquele ha eini virou vira o trígio vira vira filha da mãe o você não vai virar aí e o próximo é você aí Aê errei não sabe apertar o R não é ok virou também e o próximo é você já entra aqui aí agora sim agora tá certo eu esqueci de filtrar aqui ó, esse negócio de filtrar já é complicado tem que tomar cuidado, todo mundo passou aqui cada um vai pegar sua carga de novo agora e o ciclo se reinicia a primeira carga vai dar uma atrasadinha porque é a carga pra carregar as estações de trem depois ela vai se estabilizando tá carregando, carregou o vermelho carregou o amarelo, carregou o roxo perfeito, todos os trens tem que seguir sempre no mesmo sentido pra que eles nunca travem nunca parem um de frente pro outro falta só o azul que vai pegar aqui e o branco vai pegar aqui, vamos ver hum, hum, hum isso não pode acontecer, isso não pode acontecer pra que isso não aconteça eu posso fazer o que? é meio burro né, essa estação de trem tá aqui né ela poderia tá desse lado aqui e faz a volta por aqui tem que arrumar isso aqui vou tirar esse trem aqui manualmente e a gente vai ajeitar isso aqui pra cá, carrega aí, carregou ele passa, passa certinho mas é que realmente se o outro trem entrar ali aí, boa eu preciso ajeitar isso aqui ó eu não preciso passar ele por aqui eu não preciso fazer esse cruzamento aqui ó não tinha necessidade nenhuma eu podia levar por baixo ó, ó o vacilo ó eu poderia levar por baixo isso aqui passar o trem por baixo e depois voltar com ele por cima ó, ó o vacilo aí ó era só ter feito isso aqui ó pronto agora não tem mais como travar né, esse trem sempre vai ter caminho pra passar por aqui eu não gosto quando fica assim então eu vou só refazer aqui vamos ver os trens já todos já tão lá né vamos ver como é que vai ficar aqui o balé de o balé de trens vermelho já passou deu a volta tem chance de enganchar um trem no outro aqui pior que tem preciso ajeitar isso aqui ó tem chance sim de enganchar um trem no outro mas já ficou legal já ficou bacana as coisas já estão funcionando já ó, já teve sobra já perfeito falta algum faltou algum faltou um trem aqui não tá não por que parou ah nada ele já deu a volta já deu a volta já deu a volta já o roxo roxo e amarelo já deram a volta aqui ó quem tá chegando aqui agora já é já os o branco e o azul perfeito tá ótimo tá já começamos a fazer as entregas cidade mágica já começa aos poucos a engatinhar dá trabalho tá fazer a parte logística não pensem vocês que é fácil tá dá trabalho mesmo você tem que ficar ajeitando filtro ainda mais quando você faz uma cidade assim planejada tá não esqueçam que depois vai vir pra cá tá 50 casas e a gente ainda tem que fazer todo o sistema de entrega de materiais aqui tá materiais de comida construção medicamento a parte da taberna e os itens mágicos tá não esqueço inclusive a gente precisa pra transformar isso aqui numa cidade mágica ainda falta acho que um encantador e eu acho que mais uma fornalha mágica quer ver mais uma fornalha mágica aqui e um encantador aí eu já posso fazer a cidade mágica eu acho aqui ó especialidade magia pronto tá como cidade mágica agora beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já temos início aí ao processo né no próximo episódio a gente continua valeu espero que vocês tenham gostado falou o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado